Pessoal, se eu sou um falso profeta, Deus falou que você ia ser Presidente da República. Tem envolvimento. Deus não falou que você ia ser Presidente da República. Deus não disse... Você está filmando aqui? Então olha aqui. O mesmo Deus que disse que ele ia ser Presidente da República, disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. Ele é tão menino, é tão calçacuta, que não presta nem para conversar. Ainda vou dizer mais, ainda vou dizer mais. Ainda tem comba aí, ainda tem comba aí também. Se liga, vigia e ora. É isso aí, ainda tem comba a gira também. Vigia e ora e vamos esperar para ver o que Deus vai fazer. Vamos aguardar do alto. Vamos ver o que Deus vai mostrar para todos. Graças a Deus nós temos pessoas que têm inteligência. Vamos deixar Deus nos mostrar. Poder até aqui para fazer o show. Eu vim aqui, eu vim aqui. Eu vim aqui, eu vim aqui. Eu vim aqui, me dê prova. Tem envolvimento e a paz. Você tem prova? Vamos ver. Você tem prova de que eu sou maçom. Você tem prova de que eu sou maçom. Você tem prova de que eu sou maçom. Tem envolvimento e o tempo vai mostrar para o povo todo. Tem envolvimento e o povo vai saber. Não tem envolvimento e o povo vai saber. Eu não sou maçom. Mas se eu fosse eu, eu sou maçom. Tem envolvimento e o povo vai saber. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Vamos aguardar. Qual é o problema? Fica à vontade, meu. Fica à vontade. E se fosse qual é o problema? O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falsos profetas enganando. O povo começa a dizer a palavra de Deus. Acabou. Aqui estão os profetas que dizem que Deus vai acontecer presidente da república. Vamos aguardar. O Deus que diz que ele vai ser presidente da república não é Deus de verdade. Está pulando o tempo. A graça, Vigão. A verdadeira quer tentar botar a mão. Aguarda, varão. E me enxerga. O Brasil viu a esposa. Ora, mano. Se é demônio, volta para o primeiro amor. Se é demônio, volta para o primeiro amor. Volte para o primeiro amor. Você sabe que volta para o primeiro amor. Deus vai tratar com eles. Olha só. Não somos a senhora que vai tratar. Deus vai tratar com eles. É só aguardar. Infelizmente, eu volto a dizer. Você é um demente, uma luz, uma luz, uma luz, uma luz. Você é um neurótico. Você é um demente, uma luz, uma luz. Vai orná, varão. Você é... Vai orná, varão. Vai orná, varão. Vai orná, varão. Vai orná, varão. Vai orná e volta para o primeiro amor. Vamos para o que Deus vai gostar para o povo. Você é desequilibrado. Amém. Amém. Você é um ser humano que transpassou. Amém, meu irmão. Ainda bem que o parlamento se livrou da sua vida. Amém. Graças a Deus. Vamos orná, varão. Agora, volta para o primeiro amor. Se arrependa e volta para Jesus. Se arrependa e volta para Jesus. Amém. Amém.